Como vocês observam, nós estamos aqui na Rua Guarani, esquina com o poeta Pedro Cesar, o trabalho de recapeamento asfáltico sendo realizado aqui no centro de Pacajus. Notamos que é um trabalho que está sendo intensificado, não só nessa rua, mas como em toda a extensão da Rua Guarani, que segundo informações já foi até concluída. Mas eu estou aqui com o secretário da Cainfro, Rodrigo Nogueira, ele que relata pra gente, Rodrigo. Eu acho que devagarinho, devagarinho, município sendo todo, digamos, transformado, é bem verdade. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores da RT Guarani, Alex Montenegro. Estamos aqui concluindo realmente o projeto de recapeamento de pavimentação asfáltica, tanto da Rua Guarani, onde iniciamos na segunda-feira, e agora estamos concluindo na Rua Poeta Pedro Cesar. Como lhe falei na primeira reportagem da Ordem Serviço, era uma obra rápida, uma obra praticamente de uma ou duas semanas, e realmente, como prometido, a Rua Guarani está pronta já, com apenas duas semanas de trabalho, e hoje estamos sinalizando esse projeto com a Rua Poeta Pedro Cesar, que se inicia aqui, próximo à esquina de nossa amiga Barcelon, e vai até aquela borracharia antes do Bradesco, passando ali pela Caixa Econômica Federal. A gente nota, Rodrigo, que nós realizamos também uma matéria na esquina da Caixa Econômica, onde aquele buraco, aquele buraco será contemplado também? Com certeza, aquele buraco lá sim, que já é passagem desse projeto, a gente já visualizou também essa situação, e hoje nós estamos atacando essas ruas do centro da cidade, onde o sinalizo, o projeto do governo do estado que chegou há alguns meses atrás, a gente vai atacar essas ruas que não foram contempladas, Chico Neto. Aqui é bom se frisar também, né, não só essas ruas que estão sendo realizadas agora, nessa sexta-feira, mas outras ruas também, né? Croatá terminou? Certeza, o Croatá ainda está em andamento, ainda tivemos até uma reunião com o Constituto por alguns problemas devidos à execução, a gente teve uma reunião para corrigir alguns problemas, e aí a partir de segunda-feira vai retomar com força total, estamos aqui na rua Guarani terminando, e os calçamentos também estão em execução no bairro do Buriti, na rua Naclete Souza Maia, e no Buriti dos Esmeros, ali próximo à Lagoa Seca. Quantas ruas serão contempladas, dá para se frisar? De asfalto? Sim. Asfalto e de recuperação de calçamento? É, praticamente, as que estão em execução nesse momento são as obras que vão ficar, praticamente, até o nosso segundo semestre. Depende muito do governo do estado se vai liberar os calçamentos do Banguê 1, nós temos um milhão e meio de calçamento aprovado para o Banguê 1, e também a execução do nosso calçamento ali do Aldeia Parque, vai durar aí praticamente até o final do ano, as 20 ruas de pavimentação em Pedra Tosca do Aldeia Parque. Agora, Rodrigo, só teremos uma dimensão de como irá ficar as ruas depois do sinalismo, né? Com certeza, a gente vai sinalizar agora que a gente concluiu a rua Guarani, né, que é a pavimentação asfáltica, estamos batalhando para fazer também alguns recapeamentos da tabelão Zegama Fita, que estão precisando de alguns trechos, que estão precisando de recapeamento, para que aí sim nós possamos fazer a sinalização de mão única, as ciclovias, as ciclofaixas, e aí sim, poder definitivamente orientar a população de que o sentido único já começa a funcionar a partir da sinalização horizontal. Notamos, né, que é um asfalto de qualidade, mas que, na verdade, só teremos, como eu bem falei, né, uma dimensão de como irá ficar essa obra justamente depois que estiver sinalizado. Precisava, Pacajus precisava há tempos de uma recuperação como essa. Eu acho que as ruas de Pacajus já estavam muito, digamos, sacrificadas, muito destioradas, mas que finalmente chegou o grande dia. O trabalho sendo realizado e a sua TV Web Guarani registrando esse momento, é um momento bacana, um momento importante, porque, afinal de contas, eu sempre gosto de frisar, Alex Montenegro, falar de benefícios para a comunidade é sempre muito bom. Há uma informação que o prefeito Luna está logo mais à frente aqui, nós iremos tentar um contato com ele, justamente para mostrar que o trabalho está sendo realizado e que, com certeza, né, é a recuperação, é a reconstrução do município de Pacajus sendo realizado nesse momento. Vem com a gente. Olha, acompanhando de perto esse recapeamento asfáltico aqui no centro de Pacajus, o prefeito Bruno Figueiredo Bruno, fala desse momento, né, acho que momento de reconstrução, momento que o pessoal observa, em loco, né, que o trabalho está sendo realizado, né, bom dia. É, bom dia, Chico, bom dia a todos os telespectadores aí. Nós estamos trabalhando em toda a cidade, né, Chico? Essa rua aqui, Oscar Gama, e a outra do lado ali, tinha ficado pendente fazer, pelo programa Sinalize, do governo do estado, e hoje nós retornamos, né, colocamos ela no projeto lá da Lagoa C, que estamos fazendo ela agora. Eu falava há poucos instantes na matéria que só teremos uma dimensão e até mesmo a benfeitoria de uma obra como essa é quando tiver tudo sinalizado. Exatamente. Até pedi à população que tenha cuidado, né, porque a gente não pode sinalizar assim que o asfalto é aplicado, né, tem que ter uns 10, 15 dias aí de cura do asfalto, e aí é pedir à população, a todo mundo que utiliza essas vias, para ter cuidado nesse momento, né, de cura do asfalto. Bruno, a questão da rua Guarani, né, Binário está em pleno andamento, já já as benfeitorias virão, porque será sentido, a Guarani será sentido centro interior, né, zona rural, e zona rural será pela tabelião Zé Guarani. Exatamente. Nós vamos primeiro sinalizar toda a Guarani num sentido só. Depois nós vamos mudar a sinalização da Oscar Gama Filho. Então, são dois passos separados, né, para que a população vá se acostumando aos poucos. Então, assim, a Oscar Gama Filho vai ficar nos dois sentidos por enquanto. Tabelião Zé Guarani. O tabelião Gama Filho vai ficar nos dois sentidos por enquanto, mas a pessoa vai ter a opção de ir pela Guarani num sentido só. Depois de alguns meses, a gente muda o sentido da outra. Gradativamente, depois vai instruindo o condutor, né, Mais divulgação, mais restrução, né, orientação, até mesmo para que a gente diminua a questão dos acidentes, né, porque quando muda a via, as pessoas no automático, né, pensam que a via é de um sentido ou outro, mas a gente vai fazer isso gradativamente para que dê certo. Bruno, o pessoal também reclamando da questão da Guarani, depois de colocar o asfalto, ficou muito escuro. Já deu uma observada sobre isso? Já, já, nós vamos, se Deus quiser, já começar aí a iluminação, já foi feita uma parte, né, mas nós vamos agora, já que terminou todo o assalto, trabalhar na iluminação daqui até lá, até o final. Realizamos a matéria há poucos dias ali, num buraco na esquina da Caixa Econômica, vai ser contemplado? Vai ser, com certeza. Nós vamos terminar, diminuir esse buraco, né, acabar com esse buraco, e assim vai. O problema da cidade era que não tinha uma constância de manutenção, né, e aí a gente está tentando fazer, manter essa constância para melhorar o movimento e o trânsito da cidade. Obrigado, prefeito. Obrigado, Chico. Obrigado a todos aí. Olha, a participação do prefeito Bruno Figueiredo, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, a gente nota que é um trabalho que está sendo realizado. Nós já estamos aqui, olha só, na tenente Joaquim Nogueira de Queiroz, aqui é bem no centro de Pacajus, em frente às lojas americanas, em frente à lanchonete do Nacélio, e o trabalho também que está sendo observado é justamente, meu amigo Ednei Oliveira, é que esse recuo aqui do estacionamento também será contemplado, e nesse momento está sendo realizado, né, a questão da varredura para tirar as impurezas, para que possam ser colocados assim, o asfalto de maneira correta. Foram essas as informações, com imagens de Ednei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a Ponto na TV.